Andandinho O jogo chama The Longing Demora Resuminho Pra você zerar o jogo tem que esperar 400 dias E o tempo do jogo passa igual o tempo real Quase Vocês vão descobrir as coisas conforme eu descubro aqui nesse vídeo E lá no canal de live eu vou soltando vídeos De todas as vezes que eu joguei The Longing Atualmente em live Não estou jogando mais porque eu to esperandinho Mas vou soltando lá no canal de lives Porque são tempos enormes Espero que vocês curtam Manda um gostei aí Comentário o que vocês acharam desse jogo Da negocinho Eu achei conceito Se inscreva caso você não seja inscrito E vamo devagar mesmo Bem devagar Bem devagar Eu comecei o jogo sem querer Fundo Muito fundo Sob a terra Estão os reinos De um antigo rei Ei Ei Descendinho 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 Carai desce 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 muito Desceu muito Estúdio Estúdio Selfs Apresenta Em português bonitinho The Longing Um jogo por Anselme Pitta Acabou Zeramos Fácil Fácil Speedrun de 400 dias mano A gente desceu Pacadedel Isso aí é o rei? Parece uma coroa mesmo Eita Meus poderes estão enfraquecidos Tudo que me resta é você Minha leal sombra O que eu peço de você é que espere E que nunca saia destas cavernas Tá bom Tá Olha o olhando Eu agora dormirei por 400 dias Para reunir minha força remanescente Acorde-me quando a hora chegar Para acabar com todo medo e anseio Nossa que legal mano Que legal Que legal E aí a contagem é ali Quanto tempo falta Eita Começou Então essa é a minha casa Um ótimo lugar para passar os próximos 400 dias esperando Tá Ah, fácil mano Falta só 399 dias, 23 horas e 59 minutos Mano, mas é fácil Sabe por que? De cookie clicker eu tenho 675 dias Então tá, tá de boa Tá de boa Tá de boa Desenhar Ah, dá para desenhar coisa Não tem aquela cor Não deve ser muito difícil encontrar em algum lugar Ah, legal Tá Isso aqui a gente consegue desenhar Eu? Não, você não é assim Você é muito mais bonitinho Amizade, pai, caverna, mão, alma Olho, lua, piolho Tá, o que eu achei da hora disso aqui Eu achei legal a mão e o olho Vou desenhar o olho Consigo desenhar? Tenho dois papéis É isso Vou desenhar o olho, foda-se A gente vê Mano, que louco Que foda Tá 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 desenhando o olho Caralho Eu quero dar uma explorada Ele é muito lentinho Tá caindo, tá caindo umas coisas do teto Que que é isso? Quero ver depois Calma que tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando Ah, mano Ele é fofinho, ele é fofinho O tempo passa mais rápido na companhia de obras de arte Esta merece um lugar especial na minha parede Ah, eu consigo colocar em algum lugar Ah, vou colocar aqui, bem no meinho aqui, ó Tá, o que que eu consigo fazer? Anda, anda Observar ampulheta Observar ampulheta O tempo está progredindo lentamente Bem lentamente Tá, ele é uma sombra Não, você não é uma sombra Você é a sombra Sentar e ler Vamos ver, eu quero explorar aqui o que dá pra fazer Ah, nada como descansar no meu corpo cansado Com uma confortável poltrona Ler um livro? Vamos ler um livro Qual livro? Tem pensamento The Goose Girl A Menina Ganso Thus Spokes Are Da Turstra 1 E Mob Dick Vamos ler Mob Dick O que? O que? Tem o livro todo! Não, nem a pau Leitura em modo inativo Pera, o que que isso quer dizer? Ele vai ficar lendo o livro? Se eu deixar aqui ele... Ele faz... Ele vai pra próxima página? Ele foi! Ele tá lendo! Não, chega, chega por hoje Como o tempo voa, eu deveria ler mais O rei me alertou para nunca deixar essas cavernas O que exatamente ele quis dizer com isso? Eu não sei Fazer uma fogueira Minha lareira Seria bom aquecer um pouco essa sala de vez em quando Faz... Ah, eu não tenho carvão Fogo comum, fogo azul, fogo mal cheiroso Carvão, lápis lazula e enxofre Ah, então isso que cai do teto é carvão? Vou pegar... Um pedaço... Um cedilha parece um... Um pedaço de carvão Irei lhe manter em segurança, irmãozinho Usar picareta Um pedaço de carvão Um irmão caído está retornando para casa Agora eu tenho dois carvões Usar picareta Se eu tivesse uma picareta seria possível quebrar a parede e aumentar minha pequena casa Ah, que legal Dá pra ficar aumentandinho Legal, legal Vai, vai, anda Quero dar mais uma explorada Eu tô gostando O que é isso aqui no chão? Tocar música Eu iria precisar encontrar todas as quatro partes do instrumento antes de poder apreciar o prazer da música Eu tenho uma parte Só vamo É ele Ai, que coisa mais fofa Ele é muito... Ah, eu acho que o rei me permitirá explorar esse vasto mundo Mas é melhor eu me lembrar do caminho de volta Pera, como assim? Mal posso... Ah, se eu clicar aqui ele volta Ah, tá Tá, eu posso clicar aqui Entendi Andar pra um local aleatório Ele fica andando sozinho Vou fazer um passeio Vamos ver onde eu vou parar Vai lá, sombra Acordar o rei Não, nem a pau que eu vou clicar Nem a pau, eu não posso Mano, que louco O que que é isso aqui no cantinho? O que que é isso aqui no cantinho? E a música é foda Não há necessidade de pressa Terei muito tempo pra caminhar Caralho! Que foda Que foda Que foda Incrível Incrível Música foda Trilha foda Tudo muito foda Tá, tem como vir aqui embaixo Um longo passeio Um longo passeio é sempre Um bom passatempo Tem como vir aqui? Por que vim pra cá? Não dá pra entrar aqui? Jurava que era uma entrada aqui embaixo Não Ah, tem carvão ali em cima Será que dá tempo que eu chegar ali? Mano, muito fofinho Muito fofinho Não Carvão não some Pelo jeito Vejo algo no chão Pegar Eba, três carvão Pedaço de carvão Irmãozinho Ah, se clicar duas vezes ele vai até lá Ok Mano, que incrível Que incrível Tô achando muito foda O que que é isso aqui? Entrar pela porta Vamos lá Essa porta não está aberta há um longo tempo Pode demorar um pouco Tudo bem Mano, que foda O que que é isso aqui? É sério Eu tô muito animado Sim É real Que eu tô achando isso muito incrível É um conceito muito foda Já dá pra entrar? Será? Vou esperar abrir inteiro Tá vinte horas Real, por que que tá vinte horas? Será que é por causa da leitura? Do livro? Pode ser Pode ser que o livro Tenha passado o tempo Talvez Este parece ser um ótimo lugar Pra ficar solitário É bom me lembrar do caminho até aqui Esse aqui eu acho que não precisa Do rei lá eu acho que nem Nem vale a pena marcar lá Porque é do lado de casa Vou salvar aqui Tá, tem três portas Vamos pra esquerda primeiro O pezinho, mano Entra aí Vamos explorar, foda-se Eu acho que foi o livro mesmo Passear por esses magníficos salões É certamente uma ocupação recompensadora Pega Quatro carvão Pega Cinco carvão Já dá pra abrir Já dá pra fazer uma la- Já dá pra fazer nossa fogueirinha Nossa lareira Eu vou full esquerda primeiro Pra eu não me perder Só pra eu meio que entender O que tem em cada lugar Que caralho Eu deveria conversar comigo Mais comigo mesmo Ah, tá aí Vamos por baixo Olha, olha Ficou leandinho Tão fofo Achei que é pra usar picareta também Mano, será que o mapa é tipo... Muito grande Não é pra me responder Mas eu creio que seja Muito grande Pega Uma pederneira Posso usar duas dessas Pra acender a fogueira em casa Ah, eu nem conseguiria Mesmo com carvão Você pegar a pederneira Passar reto das portas Eu creio que o mapa seja enorme Pra fazer valer mais Esses quatrocentos dias Talvez Eita, o que que é aqui? Ah O que temos? O que temos? Neste local? Isso parece ser a entrada De um lugar sombrio e solitário Justamente o que eu preciso Calma, você não tá sozinho A gente tá aqui com você Sombrio Um pedaço de carvão Ok Um irmão caído Está retornando pra casa Três portas Qual delas devo escolher? Eu vou pela última Ah, tem um carvão Eu vou tudo na última Sempre Por enquanto Pra eu tentar achar um final Talvez É eu A partir daí eu consigo Eita porra O que que tá acontecendo? Tá bugando Que porra é essa? Entra logo Entra logo Pelo amor de Deus Entra 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 Uma coisa aqui Uma pederneira Ae Consigo acender Ligar a lareira Nice Vamos indo até o final O passinho dele é muito bom Ah não, mas tá de novo Será que bugou? Ou é isso? Não faz sentido isso pra mim Acho que bugou Eu não consigo passar aqui Mas acho que tá bugado mesmo Escalar Pega Carvão Escala Ah não dá Eu deveria ter previsto esse resultado Não dá Eu preciso de alguma coisa Ele tentou pular Ele pulandinho Por mais que esteja piscando Será que é bug mesmo? Porque são só em certos lugares E é sempre nos mesmos lugares Ele pegou o caminho do meio Pra voltar Ele tá pegando outro caminho Será que era bom eu? Não Eu vou voltar lá e gravar aquele lugar Aqui eu não sei o que vai no meio Vamos ver no meio Vamos dar aquela exploradinha de leve De leve De leve Entra no meio Eu entrei no último e saí pelo primeiro Ah ó Tem outra coisa Não Ele tá arrastandinho Ele tá arrastandinho Entra Ele é arrastosinho Sandro assombra E ali Calma que ele tá indo Relaxa Sem pressa Tem muito tempo ainda Tem muito tempo ainda Tem muito tempo ainda E aí Tá arrastando ele é muito fofo, vou morrer não morre não, ele é fofo, não precisa morrer esquerda, será que a gente está em outro lugar? não sei ele já está aqui, não, então não precisa eu vim por cima, stonks mano, cheguei tá, então não preciso marcar esse lugar 11 carvão dá pra continuar ei, ei, ou eita, tem uma porta clara investigar a inscrição diz apenas um tolo tenta alcançar o fim da eternidade o que é aqui? o tempo parece não passar nesses salões travou o tempo caralho, o que acontece aqui? um barulhinho muito bom ah, um livro você pertence a esse lugar, livro? é melhor levá-lo a um local seguro agora eu tenho cinco livros eu peguei um livro novo não dá pra saber que livro é, né? só quando eu voltar isso eu tenho Greek eu tenho Tchau, tchau.